Muito bem rapaziada, tô indo lá na Avenida Europa, sábado pra ver se tem alguma coisa Mas indo pra Avenida Europa e encontrei isso aqui, ó Eu nunca vi algo parecido com isso, é a primeira vez que eu tô vendo e achei fantástico Então eu vou pegar com os detalhes pra mostrar aí como que ele é Eu achei legal que a lanterna dele, até a lanterna dele, ela é coberta com plástico É de trilha, eu acredito que seja de trilha mesmo, entendeu? Mas eu achei muito interessante E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bonito mesmo. Gostei. É isso aí. Vamos lá. Valeu. E eu só vi esse carro correndo em Interlagos, ele foi campeão de 2017 no Endurance Brasil e é uma sensação incrível estar perto desse carro. Simplesmente é uma sensação incrível, pilotado pelo Max Wilson, pelo Ricardo Maurício. É um carro fantástico, é muito bonito. É simplesmente lindo. Aqui tem a história dele. 2017, 2018, que inclusive eu tive a oportunidade de ver ele passando na reta dos box, quando ele estava nessa pintura branca com o teto preto e simplesmente é fantástico. 2018 também, e aí 2019. E aqui tem um pouco da história, um pouco do que fala sobre ele. O carro simplesmente é magnífico, é sensacional. Ele é todinho diferente de um Porsche comum, como esse Porsche aqui, por exemplo. Um exemplo, ele tem diferenças na carroceria, na estrutura, é mais aliviado em peso, bem mais aliviado em peso. Aqui, Ricardo Maurício e Marcelo Escote. O ronco desse carro é fantástico. Eu posso falar isso com toda certeza, tá ligado? Essa asa, simplesmente sensacional, linda. O carro é maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado. 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 Cheirando a novo. Carro zero, mano. Que da hora. Amém. 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 Tem ainda uns filhinhos no pneu, mano. Amém. Amém. heruméns, oringa-natural, agora eva a Fara. Amém. Amém. Berris. . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL